7 horas da manhã agora vamos deixando aqui o hotel vamos agora partir para Uruguai vamos pegar o book bus que vai nos levar até a colônia de sacramento e de lá já partindo para o Brasil entrando pelotas de lá seguiremos até Sorocaba vão ser mais ou menos 2 mil quilômetros e agora sim fazendo a contagem regressiva bem agora sim estamos saindo do hotel e na garagem geralmente fazemos a lubrificação das motos que possuem corrente e um checklist básico e alguns itens que devem ser vistos como calibragem de pneus e se o tanque tem gasolina para chegar ao próximo destino porém fazemos o abastecimento antes da chegada em qualquer hotel na saída já temos um cronograma e hoje nós sairemos de Buenos Aires em direção ao Uruguai nessa travessia faremos de book bus vamos explicar agora o que é o book bus para vocês saberem como vão fazer a travessia de Buenos Aires para a colônia del sacramento vamos lá o que bus é um barco tradicional e que faz a travessia de Buenos Aires a colônia del sacramento e Montevideo tem books mais rápidos cerca de uma hora de travessia e o elenco de três horas por isso oferece mais horários a colônia express é um concorrente mais tradicional só opera com books rápidos e não carrega carros o serviço porém é bastante instável a companhia costuma cancelar operações de última hora eu evitaria a Seacat é um concorrente mais novo tem catamarão compactos e rápidos e não carregam carros mas tem tanta gente assim saindo de Buenos Aires para visitar a colônia não os books a colônia servem como principal meio de transporte ao Uruguai ao desembarcar a maioria dos passageiros sobe no ônibus de conexão que continuam a montevideo mais ou menos duas horas e trinta minutos ou punta del leste e a passagem já é vendida com destino final bem agora estamos chegando aqui na entrada do terminal de passageiros aqui do book bus que fará a travessia de Buenos Aires para a colônia del sacramento no Uruguai e vamos apresentar nossa documentação novamente para a saída da Argentina direção ao Uruguai pegaremos uma pequena fila lembrando que as passagens devem ser compradas antecipadamente o valor é cerca de 100 dólares fica caro pois é o passageiro e a moto a duração da viagem é aproximadamente 3 horas de viagem mas vamos lá agora estamos aqui no terminal e pegaremos essa fila aqui para a entrega dos documentos e aí e e e e e e e e bom esse compartimento aqui nós vamos deixando a moto a moto ao lado dos carros e eles vão passar agora essas fitas que vão segurar a moto durante a travessia essas fitas servem para a moto não tombar já são próprios para isso essa parte de moto aí vocês podem ver que eu já tenho logo as coisas próprias para aprender as motos e sem problema nenhum os barcos podem até balançar que as motos não vão cair então e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto